Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda chore quando alguém comenta Eu não quero saber, me preocupo, apesar dos pesados Eu sempre quero te viver, e ainda vou além Tenho uma relação, sei que não vai ser fácil amar o de alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semana que a gente sofreu em as recaídas E às vezes, eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza, ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semana que a gente sofreu em as recaídas E às vezes, eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza, ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar na memória Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história É isso aí, galera Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado E quem quiser compartilhar esse vídeo para me ajudar Agradeço mais ainda Fiquem todos contentes